E tu dirige muito? Adoro dirijo. Tu já foi assaltada? Já. E como é que foi essa parada? Cara, foi legal demais, cara. Foi legal? Foi legal. Como assim? Como assim foi legal? Os caras assim... Parei o carro, tava num lugar assim... Gente boa. Aí os caras... Aí sai... Não sei o que... Pô, não sei o que... Eles abortaram você? Não, me tiraram do carro. Tiraram do carro e me levaram pra um terreno baldinho, mas... Eu falei, pô, pô, cara, aí, Brody. Pô, tô com o carro aqui, mas tem um show, tem um negócio pra... Não sei o que. Aí ele falou, pô, cara, agora a gente não pode mais voltar. Pô, é tudo, né? Não sei o que. Falei, pô, mas me deixa num lugar aí pra eu poder sair daqui, não sei o que. Aí, cara, no dia seguinte, os caras devolveram o meu carro. Deram até geral aí no meu carro. Aí eles pararam... Olha só, eles pararam o meu carro em frente a uma delegacia e no porta-luvas tinha uma caderneta de poupança. Aí, cara, o que eles fizeram? Deixaram aberta a caderneta de poupança, justamente onde tinha meu telefônimo e tudo. E deixaram com a porta aberta em frente a delegacia. E ainda pagaram três IPTU atrasado do carro. Pô, cara, quase me deram um carro novo. Aí, mandaram, mandaram legal os caras. Quando eu cheguei no Palmeiras, né, foi até engraçado, né? Quando eu passei no teste, eu não tinha contado pra minha mãe. Eu falei pra minha mãe que ia viajar pra funerária pra aprender algumas técnicas pra taponar os defuntos, né? Porque minha mãe é fofoqueira, entendeu? Então tem aquele negócio... Nunca contem antes de dar certo, né? Aí eu fiquei 15 dias lá em São Paulo e voltei, né? Falei pra ela, mãe, desculpa, mentir a senhora. O que você fez? O que você aprontou? Não, eu vou fazer um teste, sei lá. Eu passei, agora eu vou morar em São Paulo, né? Aí ela falou assim, ó, então tem um problema, meu. Que você tá com 18 anos pra 19, chegou esse papel pra você aqui e você tem que se apresentar no exército. Não sei se vocês conhecem, se é tiro de guerra. Pra se alistar, né? Levei lá o formulário pro meu amigo preencher, né? Que eu não sabia escrever direito. O cara preencheu, amanhã você passa aqui de manhãzinha e a gente vai junto, né? Só que quando a gente chegou no... Chegou o tenente, né? Falou, ó, o general vai vir aqui, o cara é bravo. Tem que sempre... Sim, senhor, sargento? Sim, senhor. Falei, beleza. Só que falei, caramba, o que eu vou fazer agora, meu? Porque eu tenho que sair livre pra mim ser jogador de futebol. Aí chegou o general. Vocês têm o desejo de servir o exército do mundo? Sim, senhor, sargento? Então, a gente vai separar agora por ordem alfabética. Meu nome é Alexandre. Então, Antônio, Alexandre, tudo de um lado, né? Só que ele chamou Alexandre primeiro. Falei, cara, o que é agora? Porque eu ia copiar os caras, né? Aí olhou pra mim e falou assim, Você tem o desejo de servir o exército brasileiro? Falei, sim, senhor. Meu sonho era defender o Brasil na Guerra Mundial. Vem isso na minha cabeça. Aí... Aí ele falou assim, tá um beleza então. Então, você vai ter que jurar a bandeira. Você marcha e jura a bandeira. Só que eu não sabia o que era. Só que a bandeira tava ali. Aí eu peguei e fui. Pá! 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 Ajoelhei. Bandeira, eu quero te jurar que eu quero te defender pro resto da minha vida. Aí o sargento falou, O que você tá fazendo, meu? Tô jurando a bandeira. Você não mandou jurar a bandeira? Não é dessa forma, não, meu. Aí me levaram pra uma salinha, né? Aí a salinha é da vista, pra ver se enxerga. Falei, cara, o que é aqui? É aqui. A mulher apontou no F e eu P. Ela botou no H, né? Aí o A. Aí ela falou, pô, você não enxerga, meu. Vou ter que liberar, vou ter que dispensar você. Falei, beleza, obrigado, meu. Aí, beleza, peguei todos os documentos, aí fui pro Palmeiras, né? Quando cheguei no Palmeiras, o Dr. Fernando de Poudini falou assim pra mim assim, ó, a gente vai ter que fazer um teste em você agora, no seu coração, ver se você tem verme, né? Falei, pô... Falei, o que é verme? A verme é que dá um negócio na banha. Falei, verme eu nunca tive, mas num briga eu tinha, que mamãe puxava, né? Puxava, 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 bicho. Ele falou assim, então tá bom, faz o seguinte, Marão, eu vou te dar dois práticos aqui, aqui você vai fazer o xixi, posso falar, né? Pode. Aqui você vai fazer o xixi, e aqui você vai fazer o cocô, né? Cocô não pode. Não pode? Aí eu falei assim, pô, fazer o xixi é só mirar o negrão no copo e fazer, mas como que eu vou cagar no copo, não? Aí eu peguei o jornal, coloquei no chão, caguei no jornal, aí eu peguei, peguei a bosta, é minha mesmo? Coloquei no copo. Aí eu fui lá no consultório do doutor Fernando Depodino, fiquei lá, ele falou assim, Marão, você trouxe pra mim? Sua coleta? Eu falei, trouxe, vai e bota o nome. Aí eu escrevi, cocô, xixi, dei pra ele. Aí ele falou assim, pô, tu é burro, hein, por quê? O que você escreveu? Eu falei, esse aqui tá o cocô, tá aqui o cocô, e aqui tô assistindo, eu tenho que colocar o seu nome pra mim saber que é seu, né? Porque ele me avisou antes, né? Ele me avisou antes mesmo. Já teve um momento que o pessoal fez uma brincadeira contigo, querendo te comparar com a Gretchen, isso é verdade? Não, na verdade não é que me compararam. Quando eu fui descoberta pelo Clodovil, que foi o primeiro programa... Clodovil Hernanes. Clodovil. Olha, meu amor, entendeu? Eu vou falar da lei toda verdade. E aí o Mr. Sam foi a primeira pessoa que me ligou. E aí a proposta dele era pra eu ser uma nova Gretchen. Eu tô falando de mim com 18 anos de idade e tal. Mas eu não tinha o talento que a Gretchen tem, todos aqueles rebolados... Você até tentou com aquele procedimento de aumentar a bunda. Mas foi depois. Depois, depois, entendeu? Pra fazer uma homenagem pra você aqui. Olha um singelo carinho aqui, ó. Pra mim, meu amor. Olha... Olha só. Olha só. Olha só. Por fim, por fim. Gostei. Ó, só pra não ficar na vontade, eu trouxe. Se não quiser comer... Ah, vou trazer mais água também. Mais água. Tá quente já. E esse aqui tá frio, mas pode comer, tá? Uma vez eu vi uma notícia que você teve um trauma, um problema com a voz. Na verdade, é que eu tive uma traqueíte. É como se a gente tivesse ficado gripado, sabe? Essas coisas aí. Fiz show com som ruim, aí fiz outro show e fiz outro show. Aí eu tive uma hemorragia da prega da corda vocal. Da onde? Prega da corda vocal. Eu quase derramei, eu quase derramei. Dado aqui com o microfone. Vai dar lá pra mim. Tá bom. Valeu. Mas continua... Cada um estica a prega que tem, né? Ah, cada um com a sua prega. E de onde? De onde que você... Não, na verdade... Meu nome completo... Não, meu nome completo é Darcy Meire Coelho Pinto. O Pinto é da tua mãe ou do teu pai? Não, foi uma confusão danada lá em casa. Meu pai queria Darcy, minha mãe queria Rosi Meire. Aí ninguém se entendeu, aí ficou Darcy Meire. Derrota, né? Tá certo, usa os dois, agrada os dois lados, né? O que é isso, cara? Botei na camisinha. Nossa senhora! Aí eu gosto de você, eu gosto de gente animada. Deixa eu... É da tua natureza mesmo? É o meu nome, né? Dada, né? Isso não é um nome, isso é um incentivo. Eu sou animada porque, né? A gente tem muito... Isso aqui é... Obrigada. É Guaraná, senhor. É Guaraná, tá? Aí tem essa história de chipar nome, né? Eu, por exemplo, sou Dada, né? Casada com Paulo. Gente... Isso não é um nome, isso é um destino, né? A pessoa chama Dada e casa com um cabra chamado Paulo. É. Inclusive, hoje aqui eu não vou nem errar o nome, né? Porque... O bom disso é porque não erra o nome na hora, né? Ah, jamais, amor. Aí dá pau, né? Aí todo mundo vem me contar a história de nome, né? De nome esquisito, em Botucatu. Em Botucatu teve uma família que botaram o nome do menino em homenagem àquele cabra lá do filme, Esqueceram de mim, Macaulay Culkin. Rapaz, isso virou uma confusão. Pior que a família agora ninguém sabe pronunciar o nome. E o menino tá sofrendo bullying na escola porque todo mundo manda ele tomar no cooking. Todo mundo vem me contar a história de nome estranho. É o outro que botou... Teve um corinthiano que botou o nome do menino de corintienzo. Corintienzo? Eu digo, cara, deixa só corinthiano, que pelo menos tem tucida. Tu fez uma transição do campo pra ser técnico. Como é que foi essa mudança na tua vida? A mudança foi o seguinte, cara. Prestei prova ali pra Universidade Federal do Rio, ali em Botafogo, e passamos. Fizemos o curso da escola, estudamos quatro, cinco anos, fizemos curso de técnica. E aí eu fui pro Rio Grande do Norte, meu irmão. Aí um dia lá saiu uma delegação que veio no Estudantil, que foi pra Brasília. E eu levei o time de lá, cara. Cheguei lá, fui terceiro colocado. Chegou, hein? Aí um belo dia, um amigo meu me chamou pra ir pros Emirados Árabes. Meu irmão, se eu já não falava inglês bem, imagine árabe. Chegava lá de manhã, quatro horas da... Caramba, é o seguinte, é tudo o contrário. A hora que é pra fazer sol, escurece. A hora que é pra escurecer, faz sol. Não, não, leva fogo, cara. Quando se fala em arábia, tu fala assim, o maior calor. Calou o caramba, faz um frio desgraçado também. É tudo o contrário. Aí, rapaz, fui campeão. Fui campeão, 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 campeão. E me aumentavam 100 dólares, 200 dólares. Não quero saber, tá duro pra caramba. Duro que nem... Duro pra cacete.